Alguns moradores de rua e usuários de drogas utilizam a Praça da Bíblia de Umarama, ao lado do terminal urbano, como ponto de moradia e uso de entorpecentes. Algumas pessoas que passam pelo local denunciaram essas práticas. Por causa das reclamações que vêm acontecendo, os representantes da Prefeitura do município, entidades e das Secretarias de Assistência Social e de Saúde resolveram fazer uma reunião para discutir sobre o assunto. No dia 17 de janeiro, a primeira estratégia foi ouvir a opinião das autoridades e tentar desenvolver ações que possam atender os moradores e usuários de drogas daquele local. O trabalho será a longo prazo e ainda terão outras reuniões para debater esse tema.